Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22 Assessoria. O vídeo de hoje, novamente, eu estou trazendo aqui essa belezinha, um equipamento muito divertido, muito legal para a gente estar se divertindo. Estou trazendo novamente ele hoje aqui para a gente fazer um vídeo e mostrar a vocês efetivamente o que a gente consegue fazer com ele. E o intuito dessa arma aqui realmente é se divertir, tá bom? Então, logo após a vinheta aí, não sai daí não, que o vídeo vai ficar muito legal. Então, galera, novamente eu estou trazendo esse 22LR aqui. Esse é o modelo 70-22 Way da CBC. É um calibre 22LR. Eu já fiz um vídeo dele anterior, o vídeo foi até bem divulgado aí, gerou uma certa polêmica pelo título que eu coloquei no vídeo. Eu coloquei assim, será que 22 é capaz de matar? Enfim, o intuito realmente era chamar a atenção. Mas, nada de que eu esteja desmerecendo o calibre, enfim. Só que a gente sabe que esse calibre não tem esse intuito, né? Por mais que seja um calibre letal, a gente sabe que se a gente atingir alguns vitais, até se você soltar um peito mal soltado perto de alguém, um peito seria capaz de matar o cara. E, enfim, é uma brincadeira, né? E não foi o intuito de desmerecer nunca o calibre. Eu vi gente lá colocando no vídeo que já havia matado um boi de meia tonelada, enfim. Eu vi várias coisas, escreveram várias coisas que acabaram... Eu acabei percebendo que, de uma certa forma, as pessoas ficaram ofendidas com o título que eu coloquei no vídeo. Mas o intuito não foi esse, tá? Então, eu vou trazer aqui um teste bem rápido. Eu acabei... Teve gente dizendo que eu não sabia atirar, mas aquela tinha sido a primeira vez que eu utilizei essa arma. Eu não tinha calibrado perfeitamente a luneta. E vou te falar que também não sabia fazer. Hoje já cheguei aqui, peguei uma certa experiência, algumas informações com as pessoas que utilizam luneta. E me explicaram como faz, enfim. Calibrei direitinho aqui, já dei mais de 100 disparos. Vou estar utilizando a munição Target 22, né? Essa aqui, aquela antiga da latinha, suja a mão. Parece até que eu estou mexendo no carro, né? Tamanha a quantidade de sujeira que ficaram nas pontas dos meus dedos. Então, eu vou fazer novamente 5 disparos a 25 metros e 5 disparos a 50 metros. Hoje, com a luneta calibrada, eu vou colocar os alvos ali. E depois, no final, eu vou fazer disparos, vou tentar fazer 10 disparos a 200 metros na pista que a gente tem na pista mais longa aqui no CUB. E a gente vai tentar mostrar a precisão dele e mostrar que é um equipamento divertido com esse intuito. Eu vi dizer que tem gente que caça com isso aqui. Eu já teve vídeo na internet de gente caçando javali. Mas realmente, conforme eu falei no outro vídeo, eu não recomendo exatamente pelo fato do javali ser um bicho bem agressivo, um bicho bem bruto mesmo. Eu vi um vídeo recentemente do nosso samurai caçador, o qual ele abatia um javali. Ele tentava, pelo menos, abater um javali com um 70-22. Era um cachaço grande de aproximadamente 200 quilos. Ele aplicou 3 disparos na cabeça do bicho. Ele vai lá e corta a cabeça do bicho para ver onde que pegou. Fez um buraco, um buraco bem grande no crânio do bicho, mas o bicho acabou não sendo abatido. E ele só conseguiu abater o javali com um 300, se eu não me engano, um 300 ou 308. Foi alguma coisa assim. E aí ele acertou na palheta do bicho e acabou abatendo. Então, assim, realmente é uma arma para que a gente venha se divertir. É uma arma que tem um custo barato devido ao valor dessa munição de 22. Atualmente aqui deve estar chegando na casa de 1 real ou 99 centavos, 1 real, cada munição dessa aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente, para se divertir, para aprimorar a técnica de você atirar com um tiro de precisão. E aí, quem sabe, partir para uma arma um pouco mais séria da brincadeira, tá bom, cara? Vamos fazer os disparos aqui a 25 metros. Eu coloquei um alvo ali com uma obraia no centro e depois vamos passar para 50 metros. Aí depois a gente passa lá para a pista de 200, tá bom? Então, vamos efetuar os primeiros 5 disparos no alvo a 25 metros. Está ventando um pouquinho e a gente ficou tendo que colocar um peso lá no alvo, mas vamos tentar fazer esse disparo aqui a 25 metros, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5 disparos lá a 25 metros. Pelo que eu vi, eu consegui agrupar tudo certinho no centro, tá? Era que alguém me chamar de mão de alface agora. Vamos lá agora para o tiro a 50 metros. Ih, o alvo caiu lá. Vamos dar um tempinho aqui para a gente rejeitar o alvo que o vento derrubou. Então, nós tivemos um probleminha com o vento derrubou o alvo lá, então eu dei uma pausa no vídeo até acertar. E agora a gente vai efetuar o disparo a 50 metros, tá bom? Pista quente. E aí E aí E aí vamos lá conferir, segue aí, conforme eu havia dito, a 25 metros eu coloquei tudo agrupadinho aqui, do tamanho não muito maior do que uma moeda, 50 centavos, tá? É de um real não, vamos lá, 50 metros. A 50 metros já deu aquela espalhada, eu coloquei dois aqui bem pertinho do centro e os outros três espalhou aqui, parece até que tá com sarampo, mas, enfim, eu não sou nenhum atirador de elite, não treino pra isso, não tenho o intuito de ser o sniper americano, pra mim a intenção é só diversão mesmo, tá bom? Vamos partir agora pro teste de 200 metros, tá bom? Antes da gente partir pra os 200 metros, que é uma tarefa um pouco mais difícil, eu vou efetuar 10 disparos aqui, a mais ou menos uns 12, 13 metros ali, no alvo, pra gente poder ver a velocidade dos disparos e, efetivamente, se a gente consegue causar um dano maior com uma sequência de disparos, né, numa situação de defesa, tá bom? Então vamos lá, pista quieta. E aí, vem ver, parece até que foi sarampo. Então, eu não fiz pontaria, mas já ficou espalhado aqui e, com toda certeza, isso aqui causaria algum dano e conseguiria incapacitar uma possível ameaça, uma possível agressão, tá bom? Vamos partir por 200 metros aí, que agora é isso que interessa, se você vai me chamar de bom de alface ou não, valeu? Então, bora comigo. Vamos tentar efetuar 10 disparos lá, 200 metros, se vocês conseguirem pegar lá o zoom, tenta dar o zoom pra ver. Conseguiu? Então, eu vou efetuar 10 disparos, porque é uma sequência única e eu acho que vai ficar espalhado, mas o intuito, de repente, eu sei que se eu conseguir acertar só aquela parte do papelão lá, já vou me dar muito por satisfeito, porque eu sei que é uma tarefa muito difícil pra um cara que não atira tiro de precisão, que não tem prática com luneta, que não tem prática com esse tipo de modalidade de tiro. Então, eu vou ficar muito satisfeito se eu conseguir acertar o máximo de disparos lá dentro daquele papelão, falou? Vamos comigo aí. Está quente, é? O que a gente corta? Erro de gravação. Agora de novo? Está quente? Me pegou aqui? Uhum. Erro de gravação. Maravilhoso. Erro de gravação. Erro de gravação. Erroda-vergina. Vamos lá. Vamos lá conferir os alvos. Vai demorar um bocadinho. A gente vai entrar no carro e vai lá conferir os alvos de perto. Falou? Eu já sabia que ia ser uma tarefa difícil. Vamos mostrar a primeira distância. Mostra lá, vê se consegue dar um zoom. Tá vendo? É uma tarefa, realmente eu sabia que ia ser difícil. E não acertei nenhum alvo, nenhum tiro no alvo a 200 metros. Mas eu pude perceber o seguinte, que é tudo uma questão de regulagem na luneta. Aquela luneta te dá várias possibilidades de você regular a distância, o foco, aquela coisa toda. E realmente é questão de prática. E eu vou tentar me aprimorar a partir de agora nas distâncias maiores. Mas o intuito foi realmente mostrar que a arma é uma arma para se divertir. Ela até, em uma emergência, você vai poder utilizá-la como uma arma de defesa sim. Não tenha dúvida. Entre ter um calibre .22 na mão e não ter porra nenhuma para bater no gato. Eu vou preferir sempre estar com o calibre .22 na mão do que não ter nada. Mas falar que ela é uma arma que se destina à defesa. A gente sabe que tem coisa muito melhor que se destina a essa função específica, tá bom? Então, espero mais uma vez ter contribuído com vocês aí. De repente tirar esse mal-entendido que ficou do vídeo anterior. Que as pessoas acharam que... Eu estava dizendo que o .22 não é capaz de matar. Enfim, é isso aí, tá bom galera? Gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar o like. Não deixe de deixar o comentário que é muito importante, tá bom? E se quiser ir além, porra, compartilhe o vídeo com um coleguinha lá da escola. Um colega lá do trabalho. Enfim, um colega de clube. Porque isso é importante para que o canal da gente cada vez ele cresça mais. É com a relevância dessa interação de vocês. Que isso se torna possível, tá bom galera? Então um abraço aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.